E aqui tem galera do interior, o LB Produções, segura o chefe, vai! E aqui tem galera do interior, o LB Produções, segura o chefe, vai! E aqui tem galera do interior, o LB Produções, segura o chefe, vai! E aqui tem galera do interior, o LB Produções, segura o chefe, vai! E aqui tem galera do interior, o LB Produções, LB Produções, segura o chefe, vai! Tava de boa em casa assistindo uma Netflix Aí minha namorada ligou e fez convite Sabe aquela proposta que não dá pra recusar Eu já falei, já é noção, eu chego já Tava de boa em casa assistindo uma Netflix Aí minha namorada ligou e fez convite Sabe aquela proposta que não dá pra recusar Eu já falei, já é noção, eu chego já Vou te deixar louco na minha cama Com sequência de sentada, tudo em casa não toma Eu sei que até agora que eu tô com vontade Hoje eu tô pra rodar, hoje eu tô pra rodar Eu vou te deixar louco na minha cama Com sequência de sentada E agora eu chamo ele O Edson CD, estamos juntos Vai! É, Bando Divulgações Meu parceiro também é um barro É, Bando Turismo Tava de boa em casa assistindo uma Netflix Aí minha namorada ligou e fez convite Sabe aquela proposta que não dá pra recusar Eu já falei, já é noção, eu chego já Tava de boa em casa assistindo uma Netflix Aí minha namorada ligou e fez convite Sabe aquela proposta que não dá pra recusar Eu já falei, já é noção, eu chego já Vou te deixar louco na minha cama Com sequência de sentada, tudo em casa não toma E se não demora que eu tô com vontade Hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra rodar, hoje eu tô pra rodar Eu já vou te deixar louco na minha cama Com sequência de sentada, tudo em casa não toma E se não demora que eu tô com vontade Hoje eu tô pra rodar, hoje eu tô pra rodar Minha amiga Diana Gelatinho Gourmet lá no Sítio Maia Tamo junto! Se é, tá, vai, né, né, tamo junto! Vai! Corró da safadeza! Estourou o nome pro corpo no meio do mundo! Parei, Dó, Diego Vins! E se liga galera, o que eu vou te falar A moda agora é, é prazer eu voar E se liga galera, despega aí Os peguias meninas, hoje em dia tudo dançando E se liga galera, o que eu vou te falar A moda agora é, é prazer eu voar E se liga galera, despega aí Os peguias meninas, hoje em dia tudo dançando Respeita, respeita, respeito Desmantelha e a reina, hoje em dia tudo dançando Respeita, respeita, respeito Desmantelha e a reina, hoje em dia tudo dançando E se liga galera, o que eu vou te falar E se liga galera, o que eu vou te falar E se liga galera, respeita, respeita, respeito Desmantelha e a menina, hoje em dia tudo dançando E se liga galera, o que eu vou te falar A moda agora é, é prazer eu voar E se liga galera, respeita aí Os peguias meninas, hoje em dia tudo dançando Olha, respeita, respeita Respeita, respeita Respeita, respeita Desmantelha e a menina, hoje em dia tudo dançando Olha, respeita, respeita Vou desmantelha e a menina, hoje em dia tudo dançando E se liga galera, respeita, respeita Respeita, respeita Respeita, respeita Desmantelha e a menina, hoje em dia tudo dançando E se liga galera, o que eu vou te falar Estourou, não me propôs nem do mundo Vai Gelatinho, burbelato, sinto maior Minha amiga Tiana Leão da Vintia, Erivan Turismo, Rafael Celularim, vai! Equipe Galera do Interior, o LB Pronto Sonho, vai! Show! Meu parceiro, Denis Teclas, composição da LB Pronto Sonho, vai roda safadeza, vai! Olha, sou filho de vaqueiro, eu disse vaqueiro, eu sou, hoje tem vaquejado, eu vou botar, é um ferro! Sou filho de vaqueiro, eu disse vaqueiro, eu sou, hoje tem vaquejado, eu vou botar, é um ferro! Meu parelhão tá pronto, tá pronto pra tocar, pode descer cachaça, que hoje a farra vai rolar! Meu parelhão tá pronto, tá pronto pra tocar, pode descer cachaça, que hoje a farra vai rolar! Eu já tive os contatos, pras meninas, o forró da safadeza já tá pronto pra tocar! Eu já tive os contatos, pras meninas dançar, o forró da safadeza já tá pronto pra tocar! Pode deixar, pode deixar, hoje tem vaquejado, não tem hora pra parar! Pode deixar, pode deixar, hoje tem vaquejado, eu vou botar, é pra atorar! E agora quer mandar uma alunção, no Cosmeira, comunicação digital! E pra cantar comigo, eu quero chamar ele, meu amigo Rogério, cantor! Deixa comigo dele o som! Sou filho de vaqueiro, vaqueiro eu sou, hoje tem vaquejado, eu vou botar, é um ferro! Filho de vaquejado, eu vou botar, é um ferro! Meu paredão tá pronto, já tá pronto pra tocar, pode descer cachaça, que hoje a farra vai rolar! Meu paredão tá pronto, já pronto pra tocar, pode descer cachaça, que hoje a farra vai rolar! Eu já tive os contatos, pras meninas, o forró da safadeza já tá pronto pra tocar! Eu já tive os contatos, pras meninas, o forró da safadeza já tá pronto pra tocar! Pode deixar, pode deixar, hoje tem maquejado e não tem hora pra parar Pode deixar, pode deixar, hoje tem maquejado e não tem hora pra parar Valeu Deus, foi fora da safadeza, mas tamo junto Tamo junto, amigo Rogério Cantu, é nóis E o parceiro dessa produção, e esse é sucesso, fora da safadeza Volta aí pra conta, vai! Meu parceiro se andava, que sou o rei da matemática Estourou, não me focou, vem do mundo, vá com o brega, vá! Galera do interior, LB profissões, galera massa do Parkinson pra 105 a toque Tá viciada, né? Tá acostumada, leva tapa no balão, tu quer? Tu quer levar tapa na raba, viciada, né? Tá acostumada, leva tapa no balão, tu quer? Tu quer levar tapa na raba, tá daquele jeito, do jeito que nós amarrar Aproveita no rúco pra sarrar na tua raba, tá daquele jeito, do jeito que nós amarrar Aproveita no rúco pra sarrar na tua raba Aproveita no rúco pra sarrar na tua raba, tá do jeito que nós amarramos Aproveita no rúco pra sarrar na tua raba, tá do jeito que nós amarramos Aproveita no rúco pra sarrar na tua raba, tá do jeito que nós amarramos Aproveita no rúco pra sarrar na tua raba, tá do jeito que nós amarramos Aproveita no rúco pra sarrar na tua raba, tá do jeito que nós amarramos Aproveita no rúco pra sarrar na tua raba, tá do jeito que nós amarramos Aproveita no rúco pra sarrar na tua raba, tá do jeito que nós amarramos Aproveita no rúco pra sarrar na tua raba, tá do jeito que nós amarramos Tá viciada, né? Tá acostumada, leva a tapa no bailão, tu quer? Tu quer levar a tapa na raba? Tá viciada, né? Tá acostumada, leva a tapa no bailão, tu quer? Tu quer levar a tapa na raba? Tá daquele jeito, do jeito que tá samarra Aproveita no Vucu pra sarra na tua raba Tá daquele jeito, do jeito que tá samarra Aproveita no Vucu pra sarra na tua raba A ilusão vai passar porque eles ficam parados Aproveita o Vucu pra sarra no nosso raba A ilusão vai passar porque eles ficam parados Aproveita o Vucu pra sarra no nosso raba E o parceiro Erivan Turistam juntos! Rafael Célilares! Galera massa do sítio Arueiras Vai Parei Dão Diego Bix Caminhão tenebroso São Paulo Vai Eu passei Flex CDs Bote CDs Meu parceiro hoje é cantor de Vantreco, estamos juntos Vá Líder são produções Em nome de L&L Produções Porra da safadeza Sucesso é paquete Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Por mim deixou aqui sozinho Vou pegar um assombrado pra gente tomar Vou te esperando aqui no bar Marcou os sete horas, já são mais de onze Pensar que eu não vi você passar Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe E Letícia E Letícia 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 Onde você vai com aquele moto taxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia 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 Onde você vai com aquele moto taxista? Letícia 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 Eu só saio do bar com você ou com a polícia E agora eu mando a luz oficial Natália Almeida Que bate em pregos Vamos juntos Onde você foi me iludir Falando que ia voltar Por mim deixou aqui sozinho Vou pegar um assombrado pra gente tomar Vou te esperando aqui no bar Marcou os sete horas, já são mais de onze Pensar que eu não vi você passar Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe E Letícia 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 Onde você vai com aquele moto taxista? Letícia 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 Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia 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 Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia 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 Eu só saio do bar com você ou com a polícia Olha enquanto ela são lá, tamo junto Luciano Tavaço, o rei da matemática Tcham! Valedor Chego Mix Equipe Galera Vigério Letícia 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 E quando eu passo de raios, a gafinha dói E só porque eu tenho dinheiro e sou vaqueiro da rocha Ela não gosta de carvalho, só da minha raios Quase cofinha, quando chega eu penso assim E gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do padrão E elas gostam de gasolina 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 Eu passei Daniel do Mel, tamo junto Geladinho, Gumbelados e Tio Maia Eu passei Luciano Tavaçu, rei da matemática Eu passei Daniel do Mel, tamo junto Gosta da sacanagem 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 Gosta da sacanagem